Elas são pastoras? Isso mesmo. Por mais que você possa duvidar e se perguntar, crente pode usar esse tipo de roupa? Bom, segundo a Bíblia, não. Mas essas são a nova onda dos evangélicos. São pastoras que acabaram inovando, criando uma nova forma de ensinar mais atrativa, indo para o lado da sensualidade. Essas pastoras realmente chamam a atenção pelo seu modo de se vestir em cima do pulpo. Já se a pregação edifica os fiéis, isso é outra coisa. O problema é que essas pastoras vêm causando polêmica nas redes sociais pelo seu jeito de se vestir. No entanto, os evangélicos se dividem em relação às roupas coladinhas que elas usam no altar. Uns criticam dizendo que ela é uma falsa serva de Deus e apenas está escandalizando o evangelho de Jesus. Já outros dão total apoio e dizem que não é a roupa que faz o caráter de alguém. Mas a pergunta é, esse novo método de pregar no pulpo passa dos limites ou não? Nessa resposta vamos saber ao conhecermos um pouco sobre essas pastoras acusadas de usar roupas muito provocantes no altar. Então, prepare para conhecer as pastoras mais sexy da internet. Essas pastoras vêm chamando a atenção, nem tanto por ser uma excelente pregadora com entendimento da Bíblia, mas sim por conta da maneira que elas conseguem chamar a atenção de seus fiéis, principalmente os homens que vão aos cultos para apreciar suas curvas. A questão das vestimentas sempre foi algo bastante discutido entre fundamentalistas religiosos cristãos, sendo que há igrejas onde mulheres não podem usar calças, maquiagem e cortar o cabelo. E até os homens são proibidos de usar bermudas. Para os evangélicos mais conservadores, essas pastoras estão escandalizando o evangelho, estão na carne e não passa de uma filha do diabo. E é por causa dos seus métodos de pregar na igreja nada tradicional que elas vêm causando polêmicas no meio evangélico. A parte crítica cai em cima delas denunciando-as de enganadoras da fé, o que faz muitos abrir os olhos e afastar desses movimentos estranhos. Observe esta imagem da irmã pregando a palavra de Deus na igreja. Preste atenção no irmão de preto, só de olho na abundância dela. Veja esta outra pastora pregando a palavra de Deus e olha o traje que ela usa. E a pergunta é, o porquê desta pastora usar esse tipo de roupa? Com certeza não vai faltar um homem dentro da igreja para assisti-la. É meu amigo, parece que elas agem assim propositalmente e usam a internet para se aparecer. Isso mesmo, e justamente nessa área que elas ganham fama, não de pregadoras do evangelho, mas de as pastoras sensuais. Foi o que aconteceu com essa pastora brasileira chamada Renálida Carvalho. Ela viralizou na internet por conta das roupas que usou em uma ministração em um culto. Vários perfis, sites e canais na internet criticaram a pregadora, dizendo que a roupa dela estava muito apertada e evidenciando muito a sua silhueta. Ela ganhou o título da pastora gostosona da internet. Mas observe bem o traje da pastora. Mas será mesmo que a sua roupa está tão inadequada assim? Enquanto o público masculino aprecia essas pastoras, há aqueles que não gostam e acham suas pregações sensuais demais para uma que se diz mulher de Deus. Vamos ouvir essa pregadora alertando a igreja sobre a sensualidade. Você sai de casa muitas vezes e a sua roupa não diz quem você é. Muitas vezes a sua vestimenta, o seu vestido, a sua blusa não fala da tua essência. Não fala do que você pensa. Muitas vezes a roupa mente a teu respeito. Talvez ela não condiga com quem você é por dentro. Porque você passa uma imagem de que você é uma mulher fácil, de que você é uma mulher da vida, de que você é uma prostituta. Sabe o que você faz quando você se veste com decote, com uma roupa muito apertada, marcando os seus glúteos, as suas pernas? Sabe o que você faz? Você leva um outro homem a cometer o pecador da lascivia, do desejo, da luxúria. Música Mas, ao que parece, essas pastoras não se incomodam muito com esses ataques de críticas. Para elas, não há problema algum sobre suas vestimentas, que estão dentro das regras delas. Isso porque cada ministério ou congregação adotaram regras de vestimentas diferentes. No caso da pastora Renale da Carvalho, em uma live com 11 mil pessoas assistindo, ela pedia pix em troca de profecias e orações. E agora eu digo para você, eu vou orar por você agora. E você vai fazer esse propósito. São sete providências, são sete milagres, são sete reviravolta, são sete o número da perfeição. Eu tenho 11 mil pessoas aí agora. E você vai fazer esse voto. Pastora, como é o voto? Você vai agora, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor, o número sete, que é o número da perfeição. Você vai fazer aí, ó, a sua oferta de número sete. Ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de sete reais. Ninguém é rico demais que fique pobre por conta de sete reais. Eu vi pessoas dizendo, pastor, eu não tinha nada. De repente eu abri lá, tinha lá só a quantia para me fazer o voto. Eu aqui estou sendo boca de Deus. Não estou para fazer lavagem cerebral em ninguém. Se tu não crê, não faz. Eu estou falando aqui para quem crê em profecia. Eu estou falando aqui para quem crê em propósito. Para quem sabe o que é um propósito. A atitude da pastora pegou muito mal e logo começaram as críticas. Os evangélicos acusaram ela de usar o corpo para chamar a atenção dos varões da igreja. É a lábia para pedir dinheiro dos fiéis para realizar cirurgias plásticas e ficar cada vez mais bonita. E ela diz que não se importa que as pessoas criticam das suas roupas. Você não tem medo da internet ele cancelar porque você é vaidosa. Você é assim, você é assado. Eu disse, tem um não. Quando olhamos para essa pastora, não vemos a presença de Deus sobre ela. É sim, ostentação. Sabemos que não existe um padrão de roupa para crente usar. Existe modéstia. Agora observe ela na igreja. Tem modéstia nisso? Tem temor a Deus? Tem aspecto de mulher que deveria ser exemplo de mulher de Deus? A verdade é que ela é fortemente atacada na internet e as polêmicas envolvendo a sua conduta como pastora parecem nunca acabar. E realmente eu acho ela uma pastora muito moderna. Tem que falar assim, né gente? A gente não pode falar outra coisa? Porque senão é inveja. Tudo é inveja. Olha a roupa, muito curta, ó. Marcando o bumbum. Com certeza tem plástica, né? Lipo. Na Bíblia Sagrada, há alguns versículos apresentando maneiras instrutivas sobre como devemos portar e agir perante Deus e a sociedade. Mas jamais vamos confundir também com a falsa modéstia. Porque de que adianta estar coberta da cabeça aos pés e ter atitudes que levam ao pecado ou à hipocrisia? E lembrando que a Bíblia também diz que a modéstia são atitudes. Ou seja, o que importa mais é a beleza interior e o que está no coração. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Uma coisa é certa, se essas pastoras não agem de forma hipócrita, cobrando dos seguidores aquilo que elas mesmas não vivem, se para elas não há nenhum problema ou modo de se vestir, então que viva a vida da forma que for melhor. Porque sabemos que há religiosos que fazem coisas muito piores que usar uma roupa inadequada. Isso porque quanto mais conservador um religioso é, mais segredos ele tem.